Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aprendizado. Iniciaremos em matemática com o calendário de novembro, sendo que o primeiro dia do mês é no domingo. Em seguida, ditado numérico. Em língua portuguesa, vocês irão trabalhar ortografia. Em língua portuguesa, vocês irão ler a receita bolo de cenoura e fazer a interpretação. Em ciências, iremos recordar ar, água e solo. Em matemática, trabalharemos os números ordinais, ordem das crianças na fila. Em língua portuguesa, leiam o poema A Casa da Rata e façam a interpretação. Em matemática, calculem as adições e as subtrações. Em língua portuguesa, observem a gravura e depois terminem o texto obedecendo as pontuações. Hoje eu vou ler para vocês A Cigarra e a Formiga. A formiga trabalhou o verão inteiro. Todos os dias, ela procurava folhas, selecionava alimentos e se preparava para o inverno. A cigarra, por sua vez, passou o verão cantando. No inverno, as folhas verdes secaram e a cigarra ficou sem ter o que comer. Então, foi procurar a formiga. Formiga, por favor, ajude-me. Não tenho o que comer. Isso aconteceu porque durante o verão você não trabalhou, só cantou, disse a formiga. Sim, formiga. Agora aprendi que posso me divertir, mas preciso trabalhar ou não terei o que comer.